Fala galera, tudo bem com vocês, gente? Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe Ou senão você pode me chamar de Fê mesmo Não tem problema nenhum Galera, já vim logo falando aqui no começo desse vídeo aqui Que eu peço desculpa por vocês Porque eu fiquei um mês sem postar vídeo, então Não me julguem, tá, gente? Mas voltei, gente Mais vídeo novo aqui E esse vídeo, gente, meu Deus do céu Vai ser o vídeo esse Então, gente, eu vi pela internet Fazendo umas coisas aí Uma pessoa, ela traduziu Uma música brasileira pra inglês E ficou muito legal Gente, por que que eu não vou fazer isso no meu canal? Gravar um vídeo exclusivo Um vídeo mega exclusivo aqui, eu acho que quase ninguém fez ainda E também, né, gente, eu vou fazer esse vídeo aqui Eu sou mega fluente, né? Em três e cinco, já quero me contratar, não Meu e meio tá abaixo, viu? É só se sair, meu e meio Se quiser me patrocinar aí, ó, tamo junto Mas é o seguinte, gente, se você quer ver esse vídeo aqui Essa vergonha que iremos passar Iremos traduzir três músicas Em inglês Então, se você já quer ver esse vídeo Já deixa o seu like aí Descreve o meu canal aqui embaixo E ativa as notificações Pra não perder mais nenhum vídeo Porque agora eu voltei Eu voltei com tudo, então Agora vamos ter vídeo Todos os sábados ou domingos E aproveita, gente Já me segue no meu Instagram Que é esse daqui que tá passando, ó lá Eu coloco stories de divulgação Posso fotos Fala da minha vida lá, então Já me segue embaixo É esse Instagram que tá passando, tá? Mas então, gente Eu selecionei aqui três músicas A primeira é aquele funk famoso lá Que tá um estourado assim pelo mundo É o Kevin e o Cris Rebola pro Pai A segunda música é do nosso querido Felipe Araújo Atrasadinha E a nossa terceira música Juntos e Shalom, não Mentira, não vai ser Shalom, não Falou A Paula Fernandes já traduziu Mas a gente vai cantar o quê? Pássaro de fogo Pássaro de fogo Tentando me esconder Um novo amor Uma nova paixão Mas enfim, galera Chega de enrolação Bora lá pro vídeo Mas então, galera Agora a gente vai cantar aqui A primeira música é Rebola pro Pai Do Kevin e o Cris Então vamos lá começar Vamos traduzir essa música pra inglês Gente, o que que eu tô cantando? Nossa, gente, o que que eu cantei agora? Meu Deus Gente, a mãe que espreita Deixa eu voltar a música, pera Vai, bola pro Pai Vai, novinha, vai Descendo Comigo, galera, agora vai Cheat, trap, under, like, start, turn, a lot A bird turn, a papapá A word in the race In the band In the band In the band I don't try to let me know I just give Hot, hot I don't know, tô pra fray Don't read Nutella, nutella, cat, cap I just hope Que eu gosto de Kala, mar Which I like, girl Shawlina, girl Don't read Gone to that Oh, whoa Don't add a friday Conner, girl Go shaky Go shaky Now Alone, dada, girl Shawlina, girl Shawlina, band Shawlina Oh, Shawlina, girl Shawlina, band Gente, não sei nem o verbo to be, mano Bom, galera A próxima música aqui que a gente fez Porque essa rebola do pai não deu certo, né, gente Ficou uma bosta, né Cursinhos que querem me patrocinar Manda aí um contatinho pra dar uma regra Bom, galera, a segunda música aqui vai ser Felipe Araújo, Atrasadinha Então, galera, vamos lá Traduzendo para o Araújo Do jeito quanto Difference A foot on the best collar And my pants And I'm sure it's around And the snow And I'm around And oh, I read it Like to burn it Beard And I'm in But by the bear over And they go And I'm firing But then when I bring it And I'm cold, girl But I take carpet on the dockets And I turn around the window But I like jumping And I'm on the air And I'm on the bar And I'm on the And I turn around the silver o o o o o o o Vamos lá! Vivo! Bom, mas então galera, antes da gente chegar na última música aqui, que é a terceira agora Fala Fernandes, passando de fogo Já se inscreve aqui embaixo no canal se você tá gostando desse vídeo Deixe seu like também E ative as notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal Que a cada vídeo vai vir agora E eu vou melhorar cada vez mais Então, dê seu like, né? Bom, mas então galera, vamos lá pra última agora Pra passar a vergonha Tem que finalizar a vergonha, então vamos lá! Como a primeira vez Eu acho esse música muito top, mano Eu ouvi assim, ó Tô fazendo aquela vibe Ei, não gente, tá tudo fora do ritmo, meu Deus, mano! Fim comigo agora, o refrão Tchau E aí Tchau Um novo amor Uma nova pessoa Diz pra mim Mas então galera Já pra gente terminar aqui com o chave de ouro Esse vídeo gente Eu vou terminar ele falando inglês aqui Vamos lá então Eu vou terminar o vídeo falando inglês a partir de agora Então, tchau Até o próximo vídeo Leve e like E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau